Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Diário Mais no Ar. Hoje nós vamos falar de acessórios. Essa convidada já esteve aqui em uma temporada do programa quando tinha um aninho de marca. Eu estou falando da Mayara Lopes, dos acessórios May. Tudo bem, Mayara? Tudo, tudo bem, Carol. É bom ter você de volta. Que bom. Vamos falar o que aconteceu em todos esses anos, né? Você esteve aqui no Diário Mais completando o ano. Hoje você volta com quantos anos de marca? Esse ano a gente completa três anos já. Já. Já estamos com dois anos e meio aí. Legal, passou um bom tempinho, né? Isso, passou um bom tempo. Bom, vocês devem ver aí pelo Instagram, pela internet, a hashtag AmamosMay. Muita gente confunde, né? Acho até que o nome da tua marca é AmamosMay. É, pegou. No início a gente queria trabalhar só mesmo com o May, May Acessórios. E depois a gente falou, vamos botar uma coisa assim pra dar uma emplacada, AmamosMay. E depois que a gente mudou, hoje todo mundo usa. As pessoas já, ah, você comprou onde? É da AmamosMay? Então, colou. Colou, né? O nome veio de uma jogada com o teu nome, né? Que você é Mayara, mas o May é o May de meu. É, a empresa, na verdade, ela foi criada por mim. Na época, aquela velha história de ter um negocinho pra adicionar na renda, aquela coisa toda. Eu não imaginava, não era a minha intenção. Na época, eu fazia estágio no Ministério Público. E depois eu vi que foi emplacando aquela coisa de, poxa, tá dando certo, tá dando certo, tá dando certo. E hoje eu vivo da marca. Você pode dizer que foi um hobby teu. Sim, sim, sempre gostei. Gostou, né? Muito necessário. Você fez alguma formação pra isso? Não, não. Eu me formei agora, em 2017, em administração. Olha, que legal. Tem a ver, né, com a marca. Mas você gosta, dá pra ver que ela tá ali, ó, com brinco, piercing. Raramente eu saio sem anel, principalmente. Sempre foi uma coisa assim que eu amo e amava. Então, assim, eu trouxe isso. Então, eu acho que eu consigo passar até pras minhas clientes um pouco de verdade no que eu tô fazendo. E, assim, consigo transmitir pra elas o que é um acessório, o que o acessório pode trazer na vida delas. Por causa disso, porque eu vendo o que eu uso, o que eu usaria, sabe? Então, não tem muito o que tapear ali, não. Legal. Agora, como é que você faz pra selecionar, né, que eu vejo que você faz lançamentos por estação, né? Junto com muitas marcas, nós vamos falar aqui também, lojas, onde vocês conseguem encontrar os acessórios da Mai. Mas, assim, como é que é esse start criativo, assim? O que você fica ligado a alguma tendência? De que forma? Sim. Hoje em dia, assim, pra mim, a maior referência são as digitais influencers, né? As blogueiras, no geral, eu acompanho a maioria delas do Brasil. E aqui de Teresópolis também, tenho sempre um contato com as meninas, tento interagir bem. E, como você falou, com as marcas. Então, assim, eu sempre procuro referência, programas de TV, internet, que hoje a gente tem uma noção da força que a internet tem. Então, assim, todo dia tem uma pesquisa, uma referência, uma foto, alguém que usou aquilo, alguém que usou isso. Então, eu tô sempre ligada, pelo menos tento, né, ao máximo possível, assim. E tento trazer pras minhas clientes sempre alguma coisa que tá pegando. Claro, sempre os clássicos, mas a moda, o que tá vindo, qual é a tendência. Sempre com essas referências. Legal. Hoje a tua marca, ela consegue atender qual a faixa de idade, assim? Ou não tem isso? Então, é muito relativo. Eu atendo, sim, minha maior faixa etária, que eu mais atendo, é entre 18 e 35, 40 anos ali. Mas já atendo muitas senhoras, como eu te disse, as peças mais clássicas, né? Eu consigo atender a clientela mais sênior e consigo atender também as meninas mais jovens, né? Que hoje as meninas já com 13, 14 anos, já estão usando, já querem um colarzinho, assim. Estão muito ligadas na internet também. E aí elas querem usar o que a menina tá usando ou o que a amiguinha comprou. Então, eu consigo, de alguma forma, assim, atender todos os... E aí depois que eu te dou essa olhada, essa garimpada, passa pro Instagram, vê o que vem na moda, fica ligada. Como é que é? Como é que é essa... Mexer com acessórios, né? Você envia isso? Você desenha? Como é que faz isso? Eu tenho alguns fornecedores, né? E alguns me permitem essa questão de customização, né? Eu sento, olha, a gente... Vamos trabalhar com isso? Será que a gente consegue uma pedraria artificial? Porque minhas bijus são todas com pedraria artificial. Ah, será que a gente consegue chegar nesse tom? Esse é o tom do inverno. Como é que a gente vai fazer? Então, acontece uma customização, né? Mas eu não tenho esse processo, nem o processo, assim, criativo e nem o processo de produção. Porque muita gente fala, é você que produz? Eu falo, não. Não, não sou eu que produzo. Então, você sabe o que você quer e vai montando ali, junto com os fornecedores, as peças. Agora, assim, acessórios a gente encontra em muitos lugares, né? Não é muita novidade. Agora, o legal da Mai é que são acessórios que você vê que tem uma qualidade diferenciada. E a Mayra vai explicar pra vocês por quê. É, o que que acontece? Hoje, eu tenho, acho que a carta de clientes que eu possuo, né? As lojas parceiras, tudo que eu construí foi também em cima disso. Da qualidade dos acessórios, né? Do diferencial. Muitas pessoas chegam e falam assim, mas eu não vi, eu não consigo encontrar uma peça igual a sua nas lojas e tudo mais. O que que acontece? Grande parte disso vem dos fornecedores, porque são fornecedores brasileiros. Nós não trabalhamos com nada importado. São peças feitas aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, nós temos uma regulamentação em relação ao metal que nós trabalhamos. Então, a gente não pode usar qualquer metal, inclusive porque a gente exporta. E pra exportar, nós temos que ter esse cuidado. Nós não podemos exportar peças que não sejam o que eles chamam de níquel free, né? Que é um metal mais trabalhado, um metal antialérgico, né? Então, a qualidade... Então, já tem essa preocupação de qualidade. E a qualidade das peças vem muito disso. Dos fornecedores brasileiros, das pessoas aqui do país que produzem. O metal que a gente importa, infelizmente ainda, na maioria das vezes, é um metal que não é tão nobre. Entendi, porque às vezes a gente vê uma peça tão legal em lojas, né? E leva pra casa e aquilo não dura. Ou usa uma vez, marca o dedo, né? Sim, oxida. Oxida, né? E a tua peça realmente eu já usei, já consegui experimentar. E realmente, é uma dica mesmo pra vocês. Porque não muda a cor, não descasca. Porque é muito chato, né? Às vezes você gosta da peça e a peça fica acabada. Não resiste uma festa. É, eu como consumidora até já passei por isso e sei como é que é. Mas é muito complicado, assim. Mas também o diferencial de modelagem. Acho que as pessoas veem muito isso. Não tem muito, né? Aquela quantidade você tem. Não costumo trabalhar com muitas peças, até pra não ter muito essa coisa de Ah, todo mundo tem, né? Porque as mulheres gostam daquela exclusividade, aquela coisinha toda. Mas eu procuro sempre trabalhar com peças que tenham um diferencial. Então vamos ver o diferencial dessas peças. Ela trouxe aqui pra gente, tem uma coleção outono-inverno, né? Que foi seu lançamento. Sim, no final de abril agora a gente lança, final de abril pra começo de maio, a coleção mesmo de outono-inverno. Nós estamos trabalhando atualmente, com muita força, numa coleção inspirada mais pra formandas, madrinhas, noivas, que é uma coleção até que sai um pouco do nosso conceito, né? O conceito básico da Mai. Elas são peças no metal, só que são peças com pedraria brasileira, como também tem algumas peças com cristais esvarovs, que eu até trouxe aqui. Um conjuntinho. Então vamos mostrar. Aqui tem, vamos começar pelos anéis, né? Isso. Aqui. Então essa aqui já é tendência. Isso aqui já mantém pro inverno? Sim, já mantém. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra você. Pro inverno. De repente você vai conseguir mostrar. É, essa... O prata velho, a gente tem uma saída muito grande do banho prata velho. E a pedra fumê, no inverno, é uma pedra que vem assim, com muita força, pra brinco, pra anel. Então eu trouxe esse anel aqui como referência. Esse aqui já tem um perolado, né? É bem bonito. Isso, a pérola vem com muita força nesse inverno, muito, pra acessório. Só que ela vem de um jeito menos convencional, porque a gente costuma ver o colar de pérola, né? O brinco, aquela coisa toda. Mas os acessórios com pérola, eles tendem a vir de uma maneira mais contemporânea agora nesse inverno. Legal. Eu vejo também uma pegada assim, me corrija se eu estiver errada, uma coisa meio rock and roll, uma coisa assim... Tá vendo? Uma pegada que eu gosto, particularmente gosto bastante, né? Encontro muito nas tuas peças. Isso aqui também, por esse... Também tá em alta. A gente chama, é um estilo rock trabalhado com minimalista também, sabe? São peças sóbrias, mas com uma pegadinha mais rock and roll. E combina com tudo, né? Bonito. Lindos anéis. Eu gosto de anel grande. Bem legal. E aí você estava falando das pecinhas aqui, olha, delicadas. Vou pegar aqui, Mãe, pra tentar mostrar aqui pra vocês. Tem algumas coisas de dia a dia, como esse conjunto. Olha que lindo esse conjunto. E aí você já tem o brilho, né? Agora tá usando muito essas pedrinhas em preto, né? Isso, isso mesmo. Olha que linda, gente. Que remetem ao onyx, né? É, lembra muito. Acho que tem tudo a ver com esse inverno, né? É, o brilho também é outro que vai vir com muita força. Muita pedraria, muito brilho mesmo. Muito maxi-choker, sabe? Com bastante brilho. Choker que você diz, aquela gargantilhazinha. Isso, a gargantilha que... Uma coisa bem mais... Que não caiu, tá? Em alta. E agora, quanto maior, melhor. Essa linha, você tá aqui com um colar que é o Underluxo. Essa linha foi o quê? Verão? Não, esse aqui foi inverno do ano passado. Mas eu até tô usando ele porque também é uma tendência que vai voltar na nossa coleção. Vão vir braceletes com escritas de love, blessed, que é uma coisa legal que a mulherada gosta de usar no dia a dia, até. Manteve pra 2018. Isso é ótimo, né? Quem tem peça não perdeu a peça e pode apostar em outras. Isso mesmo. Legal. Agora, assim, todo esse trabalho que você faz, trazer peças diferenciadas, você faz essa parceria com... Você não tem uma loja física. Sim, não tem. Quem quiser seguir, nós vamos passar aqui o Instagram, aqui embaixo, pra vocês. Pra vocês ficarem ligados, que a Maya, a gente chama de Maya, a Mayara, tá sempre ali colocando as tendências, ela sempre mostra as peças e é legal ali, fica como uma vitrine o Instagram hoje funciona, né? Os stories. Agora, como é que a gente consegue ter acesso a tuas peças? Você tem lojas parceiras? Sim, eu trabalho com atendimento de WhatsApp também, que na maioria das vezes é o primeiro atendimento que eu faço com a cliente, o primeiro contato que eu tenho com ela e se ela tem duas opções, ou ela pode marcar, agendar um horário comigo, aonde ela julga melhor, ou na residência dela, ou no trabalho, né? Ou até no espaço onde eu costumo ficar na Galeria Teresópolis. Não é um espaço meu, eu compartilho, é uma loja compartilhada com uma amiga, lá na Linda Rosa, e a segunda opção são as lojas revendedoras ou até a revendedora. No momento a gente só tem revendedora em Guapimirim, né? Até o pessoal de Guapimirim que quiser comprar também pode entrar em contato com o nosso Instagram, a gente passa o contato da revendedora. E aqui em Teresópolis, atualmente nós temos trabalhado com o Camarim, né? Que é um salão. As peças ficam lá. No New Fashion, também tem peças lá. No Estúdio Nuance, na Galeria Teresópolis, na Dagi Rock, na Galeria Teresópolis, na Linda Rosa Rosa, Galeria Teresópolis, no primeiro andar, sala 109. E no Espaço G, que foi a última loja agora que entrou com as nossas peças. Então essas lojas que trabalham com as suas marcas, suas roupas, tem a moda lá, você já sai com o acessório e aí vocês já sabem agora que é a Mayra Lopes, idealizadora, né? E empresária. Tão novinha, né? E já se lançando. Você se arrependeu em algum momento ou não? É o que você ama fazer? Não, não. Eu costumo falar que a gente que trabalha assim sozinho, empreende, né? Porque todo mundo às vezes acha que é muito legal. É lindo, né? É glamouroso. Eu brinco que não é glamouroso assim. E não é mesmo. Mas é satisfatório. Gostoso. Mas é muito, muito, muito. Eu... Quando eu recebo um elogio, então, né? Porque a crítica também é super bem-vinda. Eu acho que a gente tá aqui pra isso. Mas o elogio, quando você tem aquela coisa de, poxa, obrigado, obrigado pela atenção que você teve comigo, pelo cuidado, pela confiança. Ou idealizar uma peça que alguém gostou tanto, né? Aquilo. Eu já tive até mensagens de Instagram, de clientes muito antigas e às vezes elas falam, ah, olha, eu só queria te agradecer, eu só queria, poxa, falar que suas peças são ótimas. E eu tenho guardado, porque aquilo pra mim, é assim, eu conversei com uns amigos meus um tempo atrás, que eu falei que sucesso é uma coisa muito relativa. Sabe? Então, assim, pra muita gente, sucesso é uma coisa muito megalomaníaca, né? Muito ampla. E o meu sucesso, eu já me encontro no meu sucesso, sabe? Eu já tô num momento da minha vida que eu tô realmente, posso falar que eu tô realizada. É lógico que a gente quer caminhar sempre mais e mais e conquistar mais coisas, mas realmente eu me sinto muito realizada com o meu negócio. Olha, da minha parte, é uma satisfação ter você aqui. Ah, obrigada. Sinceramente, dois anos depois, né? Ela teve aqui mostrando a marca lá, engatinhando, né? Porque o Mano de Marca tá ali tentando o espaço dela e deu certo, né? Tá consolidada e ela volta aqui três anos depois. Fico muito feliz, meu irmão, tão jovem, né? Ah, feliz tô eu. Entendendo, fazendo coisas diferentes aqui pra nossa cidade, já também fora da cidade. Sim. Maera, obrigada, parabéns. Ah, obrigada a você, Carol. Agora você tá me devendo a coleção, eu tô no inverno, eu quero ver a coleção. Pode deixar, pode deixar. Vai ser só coleção aqui mostrando pra vocês. Estarei aqui mostrando tudo pra vocês, todas as tendências e as novidades. Tá bom, obrigada. Obrigada, viu? Parabéns mais uma vez. Diário Mais vai pro intervalo. E voltamos já já no próximo bloco Tem Cozinha. Aguarda aí. Tchau.